É o DJ GFDC, vai te ensinar como é que faz mulher Entregado? Entendeu? O Alfa do Matar Deixa eu rolar, tá fora Deixa eu rolar, tá fora Deixa eu rolar, tá fora Pula na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca pirr, taca pirr, taca pirr Taca, taca perereca, que os menor te atravessa Taca, 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 taca Taca, taca perereca, que os menor Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Instagram, tu postou stories Caixa vai bocar, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar Taca, 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 taca Taca, 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 perereca que os menores te atravessam Taca, 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 taca Perereca, perereca, perereca Sei que você é famosinha Perereca, perereca Que o menor DG, FDC, da tua puta Deixa que eu monto a porra Deixa que eu monto a porra Fui lá na caixa Eu sempre avisto ela Lá na caixa Eu sempre avisto ela Taca, 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 perereca Que os menor te atravessa Taca, 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 t Tanto custou stories Caixar vai por cada Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarrar Peço por favor Deixa eu te ensarrar Peço por favor Deixa eu te ensarrar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarrar Taca, Taca, Taca Taca, Taca, Perereca Que os menor te atravessam Taca, Taca, Taca Taca, Taca, Taca Taca, Taca, Taca Deixa eu te ensarrar Perereca, Perereca De que você é famosinha Perereca, Perereca